Música Superior Tribunal de Justiça suspende liminares em Cuiabá sobre internações de pacientes com Covid-19 O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu uma série de liminares da Justiça de Mato Grosso que determinavam a internação de pacientes em leitos de UTI da capital A decisão foi tomada por conta da possibilidade de agravamento no quadro de colapso na gestão dos leitos de UTI em Cuiabá e também para evitar a indevida interferência do judiciário na condução da pandemia da Covid-19 pelo executivo As decisões liminares foram proferidas em primeira instância e mantidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso De acordo com o município de Cuiabá, a soma dessas decisões causa desordem no Sistema Único de Saúde e viola a igualdade entre as pessoas que precisam do mesmo tratamento para a Covid-19 Para o município, diante do quadro de superlotação dos hospitais públicos a organização da fila dos leitos segue em critérios que não podem ser alterados pelo Poder Judiciário Ao suspender as liminares, o presidente do STJ lembrou que o artigo 3º da Lei 13.979 de 2020 que estabelece medidas de enfrentamento da pandemia dá aos estados, ao Distrito Federal e municípios a competência comum para legislar sobre saúde pública e adotar medidas administrativas Portanto, a regularização dessa fila de espera por um leito de UTI em Mato Grosso deve ser realizada pelo Poder Executivo Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti